No segundo dia do Enem, a entrada nos locais de prova foi liberada mais cedo, como parte das medidas para o enfrentamento ao coronavírus. E os estudantes fizeram provas de ciências da natureza e matemática. Pouco antes do fechamento dos portões, havia bastante gente em frente a esta faculdade particular. A ansiedade foi o sentimento em comum entre os candidatos entrevistados. Estou um pouco nervoso para a prova de hoje, porque é muito decisiva. Espero que dê tudo certo. Esse ano foi difícil para todo mundo, entendeu? Aí vem para a prova sem confiança, sem esperança. Ainda mais nessa situação de corona, todo mundo com medo de pegar alguma coisa, ainda deixa mais nervosa ainda. Esse ano, o acesso foi liberado mais cedo, às 11h30 da manhã, horário de Brasília. Essa foi uma das medidas adotadas contra o coronavírus pelo INEP, o instituto que realiza o Enem. Também foi obrigatório manter o distanciamento social e utilizar máscaras para acessar os locais de prova. Pontualmente, às 13h, os portões foram fechados, mas ainda assim, teve quem ficasse de fora. Candidatos começaram a sair duas horas depois do início da prova, mas sem levar os cadernos de questões. A expectativa agora é saber como foi o desempenho nas provas de exatas do Enem. A prova estava um pouco difícil, mas nada impossível, dava para fazer tranquilo. A maioria das questões você tinha que ler muito para você poder entender a questão, mas eu acho que de resto foi bem de boa, você consegue fazer bem a prova e só prestar bem atenção.